A paz do Senhor, meus irmãos! Glória a Deus! Que alegria estar aqui com você para mais um Devocional. Hoje eu quero falar sobre exames espirituais. Já se auto-examinou? Vamos ler a Palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Quero ler somente a parte A desse texto que diz, examine-se, pois o homem é assim mesmo. Existe um hospital chamado Hospital do Coração que precisa ser examinado. Certa vez o seu José resolveu fazer esses exames espirituais e ele disse, fazia tempo que não me recolhia para o retiro espiritual. Esse dia chegou, fiz o check-up e chegou os resultados. Pressão muito baixa, falta de ardor e calor missionário. Febre altíssima, paixões desenfreadas, quase pegando fogo. Eletrocardiograma, coração bloqueado. Estava precisando de várias fontes safenas para o amor transitar livremente e também ser transmitido. Na sessão de ortopedia, braços quebrados, impedindo de abraçar o meu irmão e alcançar a necessidade do meu próximo. Exames de vista, não estava enxergando nada por onde passava e, por isso, acabo pisando nos outros. A audição, audição fraca, sem poder escutar a palavra de Deus. Pulmões, respirando o ambiente poluído pelas más conversas e pelos maus exemplos. Aparelho digestivo, congestionado pela intemperança no comer e no beber. Qual foi a receita médica? Jejum, oração e palavra. Quantas vezes, doutor? Sempre uso contínuo. E qual foi o preço da consulta? começar a tomar os remédios agora que foram receitados. Ah, meus irmãos, todos nós necessitamos ir para o hospital do coração e examinar a nós mesmos. Fazer exames espirituais e seguir à risca a prescrição médica. Amém? Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor. Porque tu és médico dos médicos, psicólogos, psicólogos dos psicólogos. E o Senhor conhece todos os bloqueios que existem em nossos corações. Todos os sentimentos bloqueados, Senhor. E nós oramos para que o Senhor limpe o nosso coração de toda raiz de amargura, de todo rancor, de toda incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, e preenche, Senhor, com a tua presença, com o teu amor, para que possamos não só sentir, mas transmitir, Senhor. Dando sensibilidade aos nossos ouvidos ao clamor do necessitado, Senhor. Que os nossos braços estejam sempre prontos a estender ao nosso irmão, a acolher o nosso próximo. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Examinando a nós mesmos, pedindo, Senhor, retire do nosso coração toda a iniquidade, toda a impureza, Senhor, que nos afasta de ti e da tua presença. E preenche-nos, Senhor, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua graça e com a tua misericórdia. Assim eu oro e te agradeço, Pai, por esta palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa reflexão é apenas uma lição de vida e que você possa, através dela, examinar a vocês mesmo e clamar ao Senhor pela tua bondade e misericórdia que nos limpa todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe.